Olá, galerinha do canal! Hoje eu estou trazendo conteúdo novo para vocês. Estão preparados? Divisão! Pro divisão, pro sim! Você vai ver que você vai aprender de uma forma fácil e lúdica a divisão, tá bom? Mas pro que significa divisão? O que significa dividir? O que é divisão? Divisão significa repartir, distribuir, partilhar, dividir, separar e você hoje vai aprender um pouquinho sobre a distribuição da divisão, tá bom? Olha só, eu trouxe aqui algumas fichas contendo continhas de divisão, tá bom? E eu trouxe também feijões, ó. Deixa eu posicionar a minha câmera pra que você veja melhor. Pronto, ó. Eu peguei um EVA e fiz um círculo, na verdade dois círculos, e eu tenho aqui, ó, uma ficha com a pergunta. Oito dividido por dois, né? Um cálculo, oito dividido por dois. Pro, quanto que é oito dividido por dois? Eu pedi pra que você utilizasse feijões. O meu feijão não vai aparecer igual ao seu, porque eu como feijão verde, tá? Eu sempre como feijão verde, então na minha casa eu não tenho o feijão seco. E depois eu vou explicar pra você porque eu só como feijão verde. Depois na aula eu explico pra você, tá bom? Oito dividido por dois, minha prova. Eu tenho aqui dois círculos e eu quero repartir de forma igual, tá? A quantidade de oito feijões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto, tenho aqui oito já. Repartindo de formas iguais, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito dividido por dois é igual a quatro, porque eu tenho aqui, ó, quatro feijões para cada círculo, tá bom? Um, dois, três, quatro. Então, oito dividido pra dois, um, dois, é igual a quatro. Você pode fazer aí na sua casa também. Vamos fazer com outro, no outro cálculo, ó. Então, dez, dividido por três. Para isso, eu vou precisar fazer mais um círculo. Eu preciso de três círculos e aqui eu só tenho dois, tá? Pronto, já fiz o meu terceiro círculo e eu preciso saber quanto que é dez dividido por três. Vou colocar aqui desse lado pra não misturar com os outros. Tem dez feijões aqui, tá? E eu preciso repartir em três partes iguais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não dá, porque esse aqui vai ficar com quatro. Então, ó, este sobrou, este ficou fora do círculo. Então, aqui tem três certinho, três certinho, três certinho, nove. Com esse que sobrou, que é o resto, dez. Quando sobra um grão fora do círculo, quando não completamos a quantidade igual e sobra um resto, nós chamamos esta divisão de não exata, tá bom? A conta é não exata. Agora, quando não sobra nada, a conta é exata, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Eu tenho aqui, ó, nove dividido por três. Eu tenho que repartir nove feijões em três partes iguais. Vou pegar aqui nove feijões. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E eu preciso repartir em partes iguais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Perceba que temos aqui três feijões para cada círculo. Então, nove dividido por três é igual a três, tá? Nove repartido por três é igual a três. Nove distribuído para três é igual a três. Compreende? Eu espero que você tenha entendido o conteúdo, tá bom? Um beijo grande da Pro. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.